Olha, a grande final da Grande Conquista deixou todo mundo na maior expectativa e agitou a noite passada. E foi muito, mas muito especial. A finalíssima contou com a presença de todos os eliminados da mansão e também com os ex-participantes da vila. A nossa repórter Gabriela França esteve lá e vai mostrar pra gente agora os bastidores dessa grandiosa festa. Acompanhe. Um reality show totalmente manipulado por você, recheado de perrengue. O homem dorme no chão, no dia seguinte dorme na cama. Mas teve mulher dormindo no chão. Eu dormi na esteira, sem nada, gente, ontem. Conflitos. Agora não precisa, né? Eu nunca te vi nada. Eu não quero mais com você. Boa noite, meu querido escorado. O público vai decidir quem vai ficar aqui. Onde que eu mandei você? Não, e agora não? Não, não falei nada de... Mas também com muita festa. Ai, vamos fazer um drink aqui, véi. Vamos brindar, não é sua melhor. É o top 10. E romance. Tá ligado que eu tô contindo. Não é até o final, essa p***. Não, até o final não. Até depois. É o final que eu tô te falando, o final de muitas coisas. Mais de dois meses se passaram até chegar o dia tão esperado. Quatro finalistas, apenas um vencedor, que leva hoje pra casa o prêmio de um milhão de reais. E hoje em dia, claro, vai acompanhar de perto a final de A Grande Conquista. Dos quatro finalistas, nenhum teve o privilégio de ir direto para a mansão. Todos enfrentaram aquela, digamos, energia caótica da vila. Você não é a dona do jogo, minha filha. Para que não, eu não sou. Você não é a dona da verdade. Mas é isso que eu tô te falando, para que o seu povo... Você é a dona da sua verdade. Seja um sincero. Você não é a dona da verdade. E os vileiros também fazem parte dessa noite tão especial. São dez da noite e esse aqui é o laude, onde os ex-participantes estão reunidos. Olha só, muitas conversas, muitas discussões acontecendo, um reencontro emocionante. E vou falar, animado. Tá ou não tá animado? Vem cá, nesse bastidor aqui tá rolando confusão, lavação de roupa suja. Babado, confusão e gritaria, literalmente. Sério? As pessoas estão aproveitando esse encontro porque a mansão e a vila não tinham se encontrado ainda. Então, eles estão aproveitando realmente para colocar os pontos no i. Foram 75 dias de confinamento comandados pela apresentadora Mariana Rios. Um baita desafio. Ou você acha que é moleza colocar ordem em 80 participantes? Vamos começar, então, pela Casa Verde. Haja gente, hein, Mari? Haja gente, haja fôlego. Haja noites em claro. Mas, olha, foi... Nossa, foi maravilhoso. Que trabalho, assim, incrível de toda essa equipe. Todo mundo, essa produção que é grandiosa, né? Que envolve todo esse projeto. Então, assim, eu tô extremamente feliz, grata. Um projeto que eu me orgulho de ter feito parte, de ter conduzido. E que hoje a gente tá aqui, realizando e fechando com chave de ouro. Dá pra dizer que tá com saudade já, Mari? Lógico! Hoje eu cheguei aqui e parecia mais um dia, né? Porque todos os dias aqui, com toda a equipe, todo mundo reunido. E é sempre uma festa a gente juntos. A gente se diverte muito. E eu acho que esse é o segredo, assim, de você fazer um trabalho e passar alegria pras pessoas. É você ter dentro do seu trabalho leveza. Tá chegando a hora. A torcida está dividida. Natália, Natália, Natália. Gente, meu campeão, começo, meio e fim. Que eu não soltei a mão, que eu amo, admiro, um cara honesto, batalhador. É o Thiago Servo, o bombonzinho. Então, tô aqui, ó, torcendo por ele, gelado e muito nervoso. Gisele, minha torcida é por você. Se ela ganhar, eu vou ficar muito contente. Gabriel Rosa. Mas, tô meio assim, tô achando que ele não vai ganhar. Mas minha torcida fica toda... Que isso? Cadê a confiança, cara? É porque eu não sou clubista, né? Eu acho que outra pessoa vai ganhar. Mas eu tô no fim de volta, eu vou ter que só. Mas, vamos ver aí o que vai acontecer. Vamos ver, sim. Mas antes, um recadinho mais do que especial da Mari. Amo todos vocês hoje em dia. Sempre me recebem super bem, meus apresentadores queridos, amigos queridos. Obrigada, mais uma vez, obrigada pelo carinho com que vocês sempre trataram e falaram da Grande Conquista. Todas as manhãs, na Record. E um beijo pro nosso público, pra todo mundo que acompanhou, que votou, que torceu. E isso pra gente não tem preço mesmo. Então, um beijo enorme, obrigada e até ano que vem. Tudo preparado, estúdio pronto, Mari Rios pronta. Porque começa agora a final de A Grande Conquista. Boa noite! Podem entrar, meus grandes finalistas da competição. E depois de uma noite de muita emoção e de nervos à flor da pele, vem o anúncio. O vencedor da Grande Conquista é você, Tiago Servo! O vencedor da Grande Conquista é você, Tiago Servo!